E para falar sobre mosca dos estábulos, hoje o Orofine Campo recebe Daniela Queiroz, que é médica veterinária e professora do Centro Universitário Marão de Mauá, localizado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Olá Daniela, muito bom recebê-la aqui no Orofine Campo. Olá Juliana, muito obrigada. Bom, para começar o nosso bate-papo, Daniela, eu queria saber como surgem as moscas dos estábulos. As moscas surgem quando se tem condições ideais para o seu desenvolvimento. Então isso está relacionado principalmente ao clima, o clima quente e úmido, e também a condições do ambiente, como acúmulo de esterco, avinhaça, que é um subproduto da cana-de-açúcar, condições de higiene. Então você disse aí que aumenta no período quente e úmido. Exatamente. Então quer dizer que nessa época do ano é o que o bicho pega. Exatamente, é nessa época do ano que a gente está tendo um grande problema aí com as moscas dos estábulos. E quais são as causas, Daniela? As causas da mosca, como eu te falei, ela está relacionada ao clima ideal. Então a gente tem as fêmeas e elas postam os ovos quando tem um clima e um ambiente ideal para o desenvolvimento desses ovos. A cada fêmea da mosca, ela é capaz de postar aí 650 ovos, mais ou menos. E aí, se a gente tiver as condições ideais, esses ovos vão acabar evoluindo, dando origem a novas moscas. E o que acontece com o bovino infestado? O bovino infestado, a gente tem que lembrar que a mosca, ela se alimenta de sangue. Consequentemente, ela vai picar o bovino e a picada é bastante dolorosa. Uma mosca pode picar um animal três vezes em média. E aí o animal, ele começa a ficar muito incomodado com as picadas, por serem dolorosas. Além do mais, quando a infestação é muito grande, os animais, eles podem ficar anêmicos, uma vez que a mosca está se alimentando do sangue desses animais. Então vai estressar o bovino. Com certeza. Os animais, eles sentem muita coceira, eles tendem a ficar se esfregando uns aos outros, se esfregando nos troncos de árvores, morões de cerca e deixam, inclusive, de se alimentar, devido ao incômodo que a mosca causa. Daniela, recentemente, os noticiários divulgaram mortes de animais por causa da mosca dos estábulos. Por que que isso acontece? Então, na verdade, tem duas causas principais. A primeira causa é que a mosca, quando em grande quantidade, ela, por estar se alimentando de sangue, causa anemia. Então esses animais podem se tornar anêmicos por conta de grandes infestações. Além do que, eles diminuem o consumo de alimento. Eles começam a se alimentar menos, comer menos e, consequentemente, eles vão emagrecendo. E aí eles podem ir emagrecendo até chegar numa situação bastante crítica, podendo evoluir até para o óbito, para a morte. Então esse é um dos prejuízos, né? A morte do animal. Com certeza, mas na minha opinião esse não é o principal prejuízo. Uma vez que, além da morte dos animais, a gente também aí tem um prejuízo importante em relação ao emagrecimento, à diminuição do ganho de peso. Então os animais engordam menos, demoram mais tempo para ganhar peso ou ainda começam a emagrecer. Além do que, a gente também tem os custos relacionados ao controle dessas moscas. E ainda não podemos esquecer que essas moscas, elas servem como vetor na transmissão de outras doenças, né? De algumas doenças. Você pode citar algumas? A anaplasmose, por exemplo, é um exemplo. Ok. Bom, então tem que fazer o controle disso. E como que faz? Bom, o controle está relacionado ao ambiente e também ao animal. Em relação ao ambiente, utilizar produtos a base de organofosforados e piretroides no ambiente, manter a higiene desse ambiente também é bastante importante. Em relação à vinhaça, é um pouco mais complicado o controle, porque aqui na região, principalmente, a gente tem a indústria sucrocoleira bastante forte e a vinhaça, ela é utilizada nas plantações de cana como fertilizante. Então, se torna um pouco mais complicado nesse quesito o controle. Mas, controlar o ambiente utilizando esses produtos. E a gente ainda tem a opção de usar produtos nos animais, né? Então, também uso produtos a base de organofosforados e piretroides, sob a forma de purom ou ainda de pulverização. É, que a gente já mostrou bastante aqui no Orofine Campo, como que usa o purom e como usa o pulverização. Então, são maneiras fáceis e práticas de serem aplicadas, né? Com certeza. Tanto o purom quanto a pulverização, o importante é fazer o controle, porque senão o prejuízo é certo, né, Daniela? Com certeza. E, principalmente nessa época do ano, muito prejuízo aí. Bom, Daniela, muito obrigada pela sua presença aqui no Orofine Campo. Obrigada a você, Juliana. Até a próxima. Até. E, ó, você pode sugerir temas aqui para o quadro em discussão pelo e-mail orofinecampo.com, pelo 0800-941-2000 e tem também o WhatsApp 16981818687. Legenda Adriana Zanotto